Ela é igual uma ganga, ela pode estacar, entendeu? E eu posso curar também. Minica, eu fiquei largada aqui, porra. E eu posso curar todas as coisas. Que desespera. Eita, que desespera. Que desespera também. A menina aqui tá curando vida, irmão. Não pode fazer tudo que ela quiser, não. Obrigada, eu tenho que. Mata, pelo amor de Deus. Foi de última. Acho que a senhora vai dar uma recuadinha. Só uma coisa de usar de cura. Nossa senhora. Nossa senhora. Senhor. Nossa, eu vou curar pra salvar ela, eu tô. Tá vendo que eu te curo? Vamos dar uma recuadinha aqui, né? Pera aí, gente. Fica parada, porra. Eu não quero te curar. Pera aí, me inquieta. O mago de fogo tá autonendo em mim, tá ligado? É tipo aquela unha que eu tô indo pra cima. Não, mas eu queria pegar a moral. Ai, que eu adoro que eu tô quase está aqui. Me inquieta, negro. Não, mas... Não, mas o fogo de força. Maravilha. An ally has... An ally has... An enemy has been slain. An ally has been slain. An ally has been slain. An ally has been slain. Killing spree. It's my job to help you both. She has to stop staring at me. Watch out for neck problems. Hey, no mana, no mana. Yeah, she's very happy. She has to stop staring at me. Oh, Jesus, she's like a kill. Oh, my God. Oh, Lord, how did I see this? Oh, my God. 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 What do I do now? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. O cara ultou, né? Aí não morre, não morre Nossa, o cara tá pegando a moral O cara tá pegando a moral Senhor, cara Acabei de nascer, a mina ultou na minha boca Isso é atirador, é foda Olha esse puro poder, ele vai ser mal aqui Não, não, não Não, 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 não Abra-cadabra Abra-cadabra Hum, não tem que ter que ser visto Nossa Ué, eu matei sim Ai, eu vi demais, eu vi demais Também é saúde roubada, hein Unestopable Chega perto aqui, são unestopables Nossa, então Me temou demais Me temou demais, pequeno cantinho Uhum Tô muito calma, o cara ficou na minha frente Demais O cara fez a parada, vai levar o ult, cara Fica muito Isso Eu gostei que eu quero Filha da mãe macia Vem aqui, sua macia Ai, aqui do lado Morri demais Minha Vou só ir fora Vou só ir fora Tá vazado É o cara que não mata, vai nem pegar Jesus Ah não, é o outro Fica a parada de me curar Fica a parada de me curar, cara Puta Puta merda Para me curar Aí, obrigado Nossa senhora O que que eu fiz? O que que eu fiz? E agora eu tô sem o Ush Eu podia estar bem assim O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu fiz Morri 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 demais, cara Morri demais Morri demais, cara Morri demais Ai, meu Deus meu Eu vou descer a bênção de você Pode ir, pode ir Não quero ir sem o Ush Vou ver minha ult atua Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Cai, 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 cai Yeah Sabia que eu ia carregar, cara Ficou muito pesado Não puxou pra você Acho que era pra cima de você Tchau